Estrató. Continuação do audio tutorial. Escolha uma habilidade para irmã Leticia. Mãos de cura. Luz de cura. Estas batalhas, uma pessoa contra dragões tem que estar mais atento, pessoal. Desculpa lá. Uma coisa não cura mal. Já foi. Já virou pó. Registro de batalha. Fechado. Vamos aqui usar, então, outra vez, as habilidades. Usa essa habilidade. Irmã Leticia. Luz de cura. Desperdaquim. Cura mulagruça. Cura, 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 cura. Olha o... Mãos de... Falava. Cura de cura. Irmã... Luz de... Prazer descansam. Altecimento favorecido. Favor divino. Flocos. E Olly Oregon. Guerreiro sagrado. Glen. Capa de fogo. Aegis arcanos. Capa de fogo. E Aegis arcanos. Siga para esta. Espaço. Ou esta. Sua. Este. Norte. Parido. Oeste. Parido. Parido. Então. Por aqui. Sim, é por aqui. South. Pessoal, não estou a dizer os lados porque você já disse como vocês se orientam. Aquela voz mais aguda. South. É quando eu viro, pessoal. Com shift setas. Agora eu vou virar para lá e estou aí, ó. Isso. Portanto, eu só tenho que ir seguindo o que o GPS ali vai dizer do que é mais mais grave. South. South. Esse não sei o caminho. É só seguirem aqui o que eu estou a dizer. Está feito. O que eu estou a dizer o que o GPS marca tudo, pessoal. Olha, a gente tem sempre cuidado disto com o controle B para vos facilitar a vida nesse aspecto, para vocês conseguirem sempre chegar aos sítios. Nunca se esqueçam porque a tecla aqui é de qua qua. Leia qual é a direção que estamos virados, se vocês tiverem dúvida. Onda de calor. Escolha uma vez. Use luz. Registro de batalha. Mas que não se juntou, hein? Isso. Existe? Sound. Wow. Entrando caverna de cristal. As paredes desta câmara são compostas de cristal brilhante. Eles parecem brilhar com sua própria luz interna. Ouvi. Wow. As paredes parecem como se são construídas de diamantes. Você nunca viu algo tão bonito? Aqui é romântica. Sim. As paredes parecem serem feitas de diamantes. Você já viu algo tão bonito? O que é que posso responder? Sim. Posso pensar em pelo menos uma coisa mais bonita. Ah, o que será? Não, não tenho. Vamos dizer que sim. Sim. Posso pensar em pelo menos uma coisa mais bonita. Sim. Posso pensar em pelo menos uma coisa mais bonita. É a coisa mais incrível que eu já vi. Por que você está me olhando assim para mim? Bem, não posso. Eu acho que é a coisa mais incrível que já vi. Por que você está olhando assim para mim? Eu vou te dizer mais tarde. Vamos, continuamos em movimento. Um sem motivo. Vamos continuar em movimento. Eu, eu não sei do que você está fazendo. Vamos. Eu vou te dizer mais tarde. Ah, vou te dizer mais tarde. Agora não. Ah, pessoal. Olha o nosso gajo. Olha o que te vi. Pessoal, ah. Vamos lá, a oeste. Pessoal, vou continuar. Não vou apanhar aqui as pedras especiales. Vou andar sempre. Está à vontade. Um grande rubi. Uau. Rubi. South. 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 West. Veio de pedras preciosas 2. Não assisti, pessoal. O que você vai levar? Grande safira 1 de 1. Coisa boa. South. 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 Agora vai dar tudo aí lá. South. South. West. West. North. 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 East. 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 Você encontrou um inimigo. Escolha uma habilidade para o extrato estéreo. As fight. Eu disse que íamos fazer aqui uma quest, pessoal. Mas se calhar até vamos fazer... Não vamos fazer só uma. Vamos fazer só uma e vamos dar continuidade à outra. Sim, sim. Não vamos fazer isso. Vamos fazer uma e vamos dar continuidade à outra. Explosão ártica. Explosão. Escolha uma habilidade para o Aadrianos. Explosão de incêndio. Explosão de incêndio. Explosão de pureza. Ah, não, não, não. Não enganei ainda. 169 danos. Oxi, é uma brinca. Escolha uma habilidade para a Irmã Alexia. Mãos de cura. Glória sequer. Eu estou ali, ó. Usa glória sequer. Dragão de pedra juvenil. Vamos lá muito. Por do lado, joga. Joga, joga logo. Pomba. Boa. 484 danos. Escolha uma habilidade para o extrato estéreo. As fight. Explosão ártica. Escolha uma habilidade para o Aadrianos. Ataque. Explosão de incêndio. 295 danos. Deve também curar-se. Curar-se não. Não sei o que é que eu tenho. Explosão de incêndio que eu tenho. Então, já o cegamos. Agora ele vai acertar mais difícil. 466 danos. Minha milha. Caramba. 45 para a Glend. Vou esperar que os outros também sumam. Isso. Opa. Goé, Adrianos. Nível 4. Ursa. Irmã. Luz. Celeste. Mãos de cu. Palavra. Cura. Luz de cu. Cura de cu. Isso não faz. Ursa. Parede 2. East. North. Parede. West. West. North. Parede 2. East. Parede 8. East. East. North. Parede 2. West. Líquidação, cobri 9, 30. Tanto quanto posso ver 30. West. Está ali. Já estamos ali. Da líquidação, cobri. West. Entrando, liquidação, cobri. West. 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 os monos escolha uma habilidade para estratos é a sua onda de escolha uma habilidade para Gué Adrianos ataque onda escolha luz escolha uma habilidade para irmã Alexia mão de cura o Simão de cura em quem estratos é ligeiramente ferido Gué Adrianos em plena saúde irmã Alexia em plena saúde Gué Adrianos registro de batalha Estratos estéril atingiu o nível 46 irmã Alexia então agora subi-los o parque Gué Adrianos leve o apoio Adrianos leve o quarenta e cinco marco o meu estrato leve o abstrato estéril leve o 46 marco atualizar habilidades e definir atributo um pontos disponíveis força de vontade 24 inteligência 24 constituição 22 pressione 7 agilidade 22 25 força de vontade 24 25 você pensa leve o abstrato estéril leve o 46 marco definir atributo atualizar habilidade habilidade de atualização estratos sério tem experiência um ponto faz abençoada classificação também não não e também não Ataque a distância não ataque por favor quatroetically o senhor que passa a suspender agora habilidade-paro – de atualização estratos sério tem espírito leve o ap definir atributo o N atualizar habilidades definir atributo um pouco força de vontade 23 inteligência 22 pressione e pode ter execução em cincelência E nas habilidades Vamos subir Arma carregada para 5 Finalmente a nossa irmã não é o XC Então se essa também Nas habilidades Vamos ver aqui o foco Ok Controlo Continuar então para o Oeste E na Primeira Casa Acho que és logo aqui na Primeira Casa Que isto logo és A música entra na Primeira Casa A minha cena é logo nesta tenda ao Goblin Pessoal entrando aqui em Oeste Sempre que ouvimos som de portas Entramos em todas as portas Para ver onde é que está lá o cara Que incriminou o roga Ah está aqui ó Logo na Primeira Pessoal O Oeste Talismã Cerimonial Goblin Com barra de espaços Vamos ver aqui E dar Enter Olha só com o controle o que é Missões atuais Enquadrava roga a rabo Encontrei um talismão único em uma das tendas Devo mostrar isso a roga reversa É aquele usado pelo filho do chefe Ok Aí está Agora pessoal temos que voltar ao roga Para mostrar esta situação da Do coisa No entanto pessoal Vamos fazer duas quests hoje Só vou fazer uma Só vou fazer esta aqui Mas depois a outra fazemos Quando fizermos É isso Vamos fazer só uma E vamos deixar a outra encaminhada Portanto vamos aqui pessoal Para Oeste Vamos para Oeste E vamos dar continuidade A outra quest chamada Missões atuais Linhas de subimento Uma casa dividida Achámos um pergaminho Naquela tenda Já não sei qual era o nome da tribo Mas vocês vejam os tutoriais aí para trás Quando nós desbloqueamos esta quest Que está aí Depois encontramos uma segunda carta Na enfermaria no palácio Onde é que está a terceira carta Justamente aqui Vamos continuar a andar para Oeste Estar atendo as casas E qual é que é Será que está aqui já Vamos entrar em todas as casas pessoal E numa destas cartas Vai estar a carta Nesta não está Continuando para Oeste Uma casa à esquerda Vamos ver esta aqui E numa destas casas pessoal Posso-vos dizer que vai estar A tal dragão Estou a brincar pessoal Vai estar realmente a carta Numa destas tendas Só que eu nunca sei qual é Já bem enganei ali Ela vai fazer a janera O gás vai fazer a janera Vai fazer a janera Vai fazer a janera Vai fazer a janera Ai 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 Não foi muito bom Glória e a seguir é melhor Esquece-me sempre Neste caso é sempre melhor Começar com Glória e a seguir Eu acho Acho que já vai Já foi Muito bem Muito bem A ver aqui Este também não está Vamos botar para Oeste Mais uma à direita Sempre atento às portas Pessoal O que você vai levar Antíloto 1 de 3 Ocupado Veneno mortal Ocupado 19 ouro 1 de 2 Ocupado O que você vai levar 6 ouro 1 de 1 Nada Goblin field Pec 3 O que você vai levar Elva 1 de 2 Ocupado 4 ouro 1 de 1 South North East South East North De uma porta East South South East Esta porta aqui South East West Goblin field Pack 2 O que você vai levar 1 e 1 de 2 20% bônus de dano profano Peso sem esforço 20% bônus de dano profano Uma faixa de metal de ardoas e cinzenta Com uma pedra de onyx preto E eróbios sinistros estão escritos em torno da pedra 20% bônus de dano profano Ocupado 10 ouro 1 de 1 Tenta goblin field Nada Sem unidades South West East Tem nada No centro Aqui Nesta também não é South West Temos companhia Você encontrou dois inimigos Escolha uma habilidade para extrato estéreo A spy Onda de Escolha uma habilidade Onda Escolha Luz 316 dano Falhasta Registro de batalha Fechado Que ganhamos Vamos então continuar Vamos tentar sair daqui Vamos tentar sair daqui Já está aqui Vamos sair Sul Saímos Dela Já vimos 4 tendas Pessoal Tento tudo que seja a porta Continuamos para o West Mais uma casa aqui Mais uma espada Ocupado Ocupado Miligris 1 de 2 Ocupado 18 ouro 1 de 1 Um pedaço de pergaminho Coberto de escrita grosseira E desagradável Tem continuação Procure a próxima parte E desagradável